E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Vamos estar almoçando aqui família, a gente está mostrando para vocês aqui o cardápio de hoje. É uma carnezinha frita, hoje é uma carne frita aí, um saladinho aqui, muito top. Aqui tem um feijão, feijãozinho novo feito hoje, um arroz, uma farofinha aqui por cima. E aqui hoje é um suco de cupuaçu, muito top. Família, é meu suco preferido, é cupuaçu, é o suco que eu mais gosto. E lembrando que comida boa é aquela que vocês têm em casa, nunca esqueça disso. Agradeço a Deus todos os dias aí, o importante é ter na sua mesa, seja lá qual for o alimento, certo? Então, vocês são servidos, vamos encher o bucho. Mas antes, hoje tem história também, a história foi sugerida por Micaelzinho Rochinha. O nome dele é Micaelzinho Rochinha. A história foi sugerida por ele aí. Ele falou, Alexandre, traz uma história aí sobre você com seus irmãos. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero mandar também um salve aqui. Uns salves, né, que tem vários aqui. Quero mandar um salve pra Deise Ricarte. Ela pediu um salve aí. Deise Ricarte, um salve pra você, minha amiga. Quero mandar um salve também pra Rosângela Bertoldo. E ela é de Carapicuíba, São Paulo. Rosângela Bertoldo, Carapicuíba, São Paulo. Um salve pra você, minha amiga. Também um salve pra Fábio Júnior. Ele é do estado de Minas Gerais. Um salve pra Fábio Júnior aí e todo o estado de Minas Gerais, certo? Quero mandar também um salve pra Alex Aezyman. O nome dele é Alex Aezyman. Um salve, meu irmão. Também, como eu falei aqui, né, a história sugerida é por Micaelzinho Rochinha. Então, vamos começar aqui. Vamos comer. Pediu que eu contasse uma história aí. Envolvesse meus irmãos. Eu tava tentando lembrar. Até que consegui uma história. É uma história um pouco triste. Né? Mas, vocês vão se surpreender aí. Como que o ser humano é capaz de fazer quando tem maldade no coração. Começar a contar pra vocês aqui. Família. Essa história que eu vou contar hoje não envolve só meus irmãos. Envolve também uns amigos que tinham conosco. Mas eu não lembro direito o nome de todos. Eu lembro só o nome de um, que é Daniel. Muito amigo da gente de infância. Daniel. Se você estiver me assistindo, irmão. Um grande abraço pra você aí, ó. Você é meu irmão. Carnezinha frita, ó. Tá top demais. Essas voadas e as bombas que estão tocando aqui. comemorando alguma coisa, não sei o quê. Não sei se tá tendo jogo ou vai ter jogo, não sei. Família, o feijão tá cheio de carne. Calabresa, bacon. Muito top. Uma delícia. Feijão quando é feito assim, ó. Feijão novo quando é feito assim, família. É muito gostoso. Gosto demais. Defeito do dia aí, poxa. Vamos pra história. Já enrolei demais, né? Família. Como todo... Como todo moleque, né? Nós já éramos adolescente ali. Nós não éramos mais criança. Tinha eu. Meus dois irmãos. Um que já, infelizmente, já faleceu. O nome dele era Valdeci. O outro é Alex. Quero mandar um abraço pro meu irmão Alex aí. E outro amigo que tinha com a gente. Eu não lembro agora o nome dele. E o outro, Daniel. Tinha uma mulher... Na rua de cima. A gente morava na rua de baixo. Tinha uma mulher na rua de cima aí. Não vou falar o nome. Eu nem lembro o nome dela. Mas também não vou falar pra expor. Apesar que... Deveria falar, né? Porque o que ela fez foi muito triste. Mas já passou, né? Quem sou eu pra julgar? Já passou. Tenho certeza que ela deve ter se arrependido do que ela fez. Você deve estar aí. Alex, eu tô curioso pra saber. Conte, conte. Eu vou contar. Hum. Nós brincávamos num bairro todo. E como todo menino brincava na porta dos outros. Saia da sua porta pra brincar na porta dos outros. Parece que na porta dos outros é mais gostoso. Hum. E a gente, família, ficava fazendo zoada. Na porta ali do vizinho, né? E essa mulher, ela ficava muito zangada. Muito chateada mesmo. Hum. Reclamava. A gente parava. Depois fazíamos de novo. Porque menino é assim. Vocês sabem, né? Vocês já foram meninos. Vocês sabem como é. Então. E eu fui. Eu e meus irmãos, né? E nossos amigos. Não estávamos brincando. Não lembro de que a gente estava brincando. Aprontamos na porta. De uma vizinha. Aprontamos na porta de uma vizinha. A vizinha botou a gente pra correr. A gente veio pra porta de outra vizinha. Aprontamos também. Fazendo zoada, né? Aí. A vizinha botou a gente pra correr também. Sai da minha porta. Aí fomos lá pra rua de cima. Família. Você pode estar se perguntando. Será que você estava com essa cara? Essa cara de sono, família. Estou cansado. Muito cansado. São exatamente agora. Seis e quinze da noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui. Hoje. Hoje é terça-feira. Estou gravando aqui, família. E vou já subir pro YouTube aí daqui a pouco. Estou muito cansado, família. Como vocês sabem. Trabalho vendendo lanche. Acordo três horas da manhã pra fazer salgado. E aí. Aquela correria. Aí quando eu chego tarde. Cinco horas da tarde. Eu não durmo direito, né? Não durmo de tarde. Que. Quando eu chego cedo. Doze horas. Uma hora. Aí eu durmo a tarde toda. Eu fico bem. Com o rosto. Né? Legal. Mas quando eu chego tarde, família. Eu só vou dormir agora. Depois que eu termine de gravar. Então. Já peço desculpa pra vocês aí. Né? Estou com uma cara aqui de sono. Muito cansado. Estou cansado demais mesmo. Mas daqui a pouco eu vou descansar. Como eu estava falando, né? E aí. A gente resolveu sair de lá daquela rua de baixo. E pra rua de cima. Repara. Quando chegou na rua de cima. A mulher não estava em casa. Essa mulher, né? A qual. Aprontou com a gente. E a gente brincando lá. Brincando, brincando, brincando. Ela chegou. Aí ela chegou, né? Não sei de onde é que ela veio. Aí ela chegou. Falou assim, ó. Eu não quero vocês brincando aqui na minha porta. Só que tinha a porta dela. E tinha a porta de outra vizinha. Era uma casa assim, colada com a outra. A outra vizinha do lado. Ela não se importava que a gente brincasse lá. Hum. A gente ia, brincava. Só que se... Na porta... Na casa da vizinha do lado. Que não se importava que a gente brincava. Era o mesmo que estava fazendo voado na porta de cá. Que era a casa colada. Aí, família, a gente falou assim. Já que ela não quer que a gente brinque aqui. Vamos brincar na outra. Na outra porta da outra vizinha que deixa a gente brincar. Hum. Nós estávamos brincando. Não me lembro de quê. Fazendo muita zoada mesmo. Aí, ela pegou e chamou a gente, né? Outra vizinha, né? Já estava danada, já danada. A gente estava zoada. Meninos, por favor. Eu sei que você não está mais na minha porta. Mas dá para vocês saírem daqui? Porque eu estou querendo assistir aqui. Não estou conseguindo. Aí, meu irmão mais velho, né? Falou assim. Mas, moço, a gente não está na sua porta mais, não. Ela falou assim. Eu sei que vocês não estão. Mas você está do lado. É a minha coisa que está fazendo do lado aqui. Aí, eu não estou conseguindo nem assistir. Eu peço por favor, vocês. Senão, eu chamo a mãe de vocês e vou falar. Só que amanhã eu estava trabalhando, né? Aí, ela pegou e entrou, né? A moça entrou. Nós continuamos. Porque ela também xingava a gente, né? Então, a gente não gostava dela. A gente continuou pirraçando, brincando, né? Aí, ela não aguentou mais. Sabe o que ela fez com a família? Chamou a gente. Faça o favor. A gente foi lá. Se eu der um negócio para vocês. Vocês prometem que saem daqui. Eu vou dar um negócio muito bom para vocês. Muito gostoso para vocês. Vocês saem daqui da porta. Parem de fazer zoada. Aí, eu perguntei. Eu, né? O mais ganhado da turma, era eu. Eu perguntei. Mas o que a senhora vai dar para a gente? Ela falou assim. Espera aí que vocês vão ver. Foi lá, família? Preparou um... Umas coxas de frango. E deu para a gente. Eu estranhei, né? Coxa de frango assada. Aí, eu, aí... Quando eu vi aquilo, eu falei. Poxa, frango? Deu uma para cada. Tinha eu, meus dois irmãos e mais dois amigos. E ela deu uma para cada. Aí... Meus irmãos... Segurou, né? Eu fui o primeiro a pegar. Quando eu peguei, dei logo uma mordida. Quando eu dei uma mordida, família... Eu senti cortando, assim, a minha língua e meus lábios. Aí, eu falei assim. Oxe, por que você está cortando? Aí, meu irmão mais velho cortando. Aí, meu irmão mais velho pegou e mordeu também, né? Quando ele mordeu, família... Cortou a língua dele. Aí, meu irmão, eu falei. Vixe, ela botou o vidro. Vocês acreditam que ela botou o vidro no frango para dar para a gente? Ela queria matar a gente. Isso é brincadeira, família. Isso que eu estou contando para vocês aqui é real. Esse... Quem... Ó... Meus colegas... Com os quais eu estou falando aqui. Daniel, outro. Eles vão lembrar. Se estiver assistindo esse vídeo... Daniel... Deixa nos comentários aí, confirmando o que eu estou contando aqui, meu irmão. Se você... Se você está vendo esse vídeo, se você tem acesso ao meu canal... E está assistindo esse vídeo aqui, deixa aí, ó. Nos comentários, Daniel. A confirmação de que essa mulher fez isso com a gente. Porque falando assim, parece até ser mentira, né? Mas é verdade, família. Ela colocou o vidro... Nas coxas de frango e deu para a gente comer. Família, foi Deus que a primeira mordida... De todos nós... Já foi logo cortando os lábios e a boca. O lábio e a língua. Um pouquinho assim, né? E aí eu senti que era vidro. Família... Eu senti não. Quem descobri foi o meu irmão, né? Eu nem sabia o que era direito. Ah, família. Quando o meu irmão mais velho percebeu... Falou... Joga fora ligeiro. Joga fora ligeiro. Que ela botou o vidro para a gente comer, para a gente morrer. E ela correu para a gente de casa, né? A gente jogou o frango fora... E saiu correndo para casa. Mas a mãe não estava em casa. Quem estava em casa era a minha irmã, né? Minha irmã era nova também. Não sabia, não podia resolver nada. E a gente ficou com medo de contar para a manhinha. Para não dar confusão, não dar problema. Amanhã depois também bater na gente. Mas esse amigo meu, Daniel, ele foi lá e contou, família. Contou com a mãe dele. A mãe dele foi lá, família, na casa dessa mulher. Mas disse tanto com essa mulher. Que ia chamar a polícia para a mulher. Foi uma confusão. E ela disse que não tinha colocado vidro nenhum. Que ela não seria a dor de ter feito isso. Mas ela colocou, família. Perante, ó. Perante, família, a minha vida aqui. Ela fez isso. Sem mentira nenhuma. Deus está no céu e Deus está vendo. O que eu estou falando aqui é verdade. Jamais eu iria levantar falso para ninguém. Eu era moleque, família. Eu tinha mais ou menos ali meus... Eu acho que meus 12 ou 13 anos. Mas eu lembro muito bem, família. Que ela fez isso com a gente. Ela queria matar a gente. Para poder... Acabar assim a perturbação de uma vez por todas, né? E aí, família? Sabe o que ela fez? Quando a gente jogou os frangos assim, na porta assim, né? Na porta dela. A gente percebeu que tinha vidro. Ela recolheu os frangos tudo. Quando a gente voltou, não tinha mais a prova para mostrar. Família. Quero saber que isso ia dar problema para ela. A mãe desse amigo da gente, o Daniel. Mas disse que estava com essa mulher. Queria entrar na cara da mulher e pegar essa mulher. Foi uma confusão. Ela foi lá em casa e contou para a mãe também. Ah, família. Amanhã subiu. Família. Pronto. A rua toda vendo. Aí falou. Tem que dar uma queixa dela. Porque isso aí é tentativa de homicídio. Isso aí. A mulher falou, né? Aí. Só que nós não... Só que assim. Não tinha mais prova mais. Porque ela pegou. Recolheu os frangos, né? Que tinha dado para a gente. Ela recolheu tudo. Não tinha mais prova. E aí os pessoal, né? Pedindo para deixar para lá. Aí amanhã deixou para lá. Mas a mãe desse amigo da gente. Eu não queria deixar para lá não, família. A mãe de Daniel. A mãe de Daniel queria justiça mesmo. Só que aí. O marido dessa mulher era legal demais, né? Aí foi lá de noite. Ele chegou do trabalho. Foi lá. Conversou. Conversou com a dona Cícia. Que é a mãe de Daniel. E falou, né? Pediu desculpa. Diz que ela estava tomando remédio antidepressivo. Eu sei que ele, com o jeito dele educado, ele conseguiu convencer a mãe do meu amigo e mãinha. E aí, conseguiu deixar para lá resolver, né? Conseguiu resolver tudo, deixou para lá. Mas família, ela queria matar a gente, família. Foi Deus. A gente não chegou a engolir, né? Na primeira mordida, cortou logo a língua e os lábios. A gente percebeu isso logo. Família, se fôssemos menores, nós podíamos até morrer, sabia? Porque, assim, se fosse um menino novo, ele não ia saber distinguir o que é. Ia comer, né? Ia engolir e ia morrer. Mas Deus é tão fiel, família. Deus é tão maravilhoso. Que Deus não deixou que isso acontecesse. Fez com que a gente sentisse logo na primeira mordida. Para conseguir, ali, identificar que tinha vidro, realmente. Família, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Isso marcou a minha vida. Eu fiquei muito, 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 muito mesmo. Decepcionado com isso aí. Filho dela, eu era muito amigo do filho dela. Eu me afastei do filho dela. Me afastei ali da porta dela. Ela, eu, meus irmãos, esse meu amigo também. Vou dizer uma coisa para vocês aí, viu? Tem gente com muita maldade no coração aí. Para causar o mal é daqui para ali. Mas nós temos um Deus fiel, né? Que é misericordioso. E, realmente, não tem deixado nada acontecer com a gente. Então, família, temos que agradecer muito a Deus aí. Por Deus cuidar de nós, viu? E, pois é, família. Essa aí foi mais uma história aí, né? Sugerida aí por Micaelzinho. Ele pediu que eu trouxesse para o canal aqui. Eu consegui lembrar e trouxe. Vou mandando mais sugestão de história aí. Eu vou estar trazendo. Eu sozinho para lembrar é complicado. Às vezes eu não lembro. Mas, tenta mandar aí. Eu estou mandando aí a sugestão de história que eu vou trazer aqui para o canal. Que eu sei que fica muito top aqui. Vocês assistindo aí. Eu sei que vocês estão também aí do outro lado se alimentando, jantando ou tomando café, não sei. Ou almoçando. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. E, assim, é muito top. Almoçar ali, né? Ouvindo a pessoa, vendo a pessoa almoçar e contar uma história também. Uma história real, né? Da vida da pessoa. Isso prende a atenção e é muito bom. Então, família. Obrigado aí por todas as sugestões de história que vocês mandaram. Continua mandando. Comenta muito aí embaixo aí o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E compartilha meu vídeo para que o canal venha aí crescer. Outras pessoas venham conhecer o canal. Certo? Família, falta pouco. Muito pouco aí para eu monetizar esse canal aí. E, família, peço a vocês que me ajudem. Por favor, assistam o vídeo até o final. Eu preciso muito de visualização. Então, que vocês assistam o vídeo. Porque é através da visualização. Vocês assistindo os vídeos aí, todo, completo. É que eu vou bater as 4 mil horas. Só falta isso agora. Certo? Obrigado aí, ó. Ficam todos com Deus. Um beijão. Lembrando que vocês inscritos aqui, ó. Tem prioridade aqui no canal. Viu? Amo abrir os comentários e ver. Abrir o vídeo e ver os comentários de vocês aí, comentando. Amo demais deixar o like nos comentários. Amo demais curtir, deixar o coraçãozinho aí. Comentar também, viu? Então, pode, ó. Meter no dedo aí, no like aí. Pode mandar em comentário também. Que eu faço questão de visualizar todos e responder. Certo? Obrigado pela atenção, ó. Ficam todos com Deus. Tchau, tchau, família.